Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 20 de maio de 2021. E o assunto de hoje é o desempenho matador do general Pazuello na CPI, exatamente. Esse é o assunto do vídeo de hoje, mas antes eu queria agradecer a você que está doando pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação está ajudando a ampliar a estrutura do canal, ampliar o alcance dos vídeos que eu produzo aqui. Este é o único canal no YouTube que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. Se você já doou mês passado, acostume-se a doar um trocadinho aqui todo mês, ok? A doação pelo Pix é de graça, não tem taxa bancária, pode ser feita a qualquer hora do dia ou da noite. Queria lembrar você também, se ainda não fez, para se inscrever no meu canal do Telegram, o Dextra by Paulo Moura. Lá eu posto diariamente os links das notícias e análises do meu site, o dextra.jor.br e logo cedinho da manhã os links dos vídeos que eu posto aqui no canal, ok? Muito bem, gente. Eu já vinha numa linha de análise de que essa CPI não ia dar em nada. Era uma das esperanças da oposição de meter o presidente Bolsonaro e o seu governo numa enrascada e eventualmente justificar um pedido de impeachment. Já pelos acontecimentos anteriores à ida do general Pazuello à CPI, eu imaginava que não ia dar em nada e agora tenho certeza. Os pontos altos, pontos nevrálgicos dessa CPI, a meu ver, eram o depoimento do ministro Mandetta, visivelmente um desafeto do governo do presidente Bolsonaro, saiu do governo atirando, desacorçoado, veio para a CPI e não disse coisa com coisa, nada que pudesse ser usado contra o presidente. A outra fala preocupante, pelo menos até agora, era a do general Pazuello. O governo conseguiu entrar na justiça, protelar a fala, deu tempo do general se preparar, havia uma preocupação muito grande sobre o desempenho do general, a imprensa inventando que o governo teria jogado o general aos leões, mas como todo general é estrategista e bem preparado, ele estudou o método de interrogatório da CPI, manteve-se calmo o tempo inteiro e respondeu satisfatoriamente, mais do que satisfatoriamente, as três questões centrais nas quais tentaram encalacrá-lo. A primeira, a questão do remedinho aquele, cujo nome eu não posso falar para não ser censurado aqui, mas que fazia parte do tratamento antecipado. O general deixou claro que o presidente nunca interferiu no Ministério da Saúde sobre esse assunto e que todas as posições que o Ministério da Saúde adotou sobre isso foram feitas mediante consultas médicas. Os médicos aconselhavam, o Ministério seguia sempre dentro da posição de dar autonomia ao médico na sua relação com o paciente para decidir que medicação prescrever. O governo, o ministro, nunca prescreveram medicação nenhuma. O segundo aspecto foi a questão do oxigênio, o fornecimento à crise do oxigênio em Manaus. Houve ali uma refrega com alguns senadores do Amazonas, um bate-boca ali, alguma pressão, mas o ministro saiu-se bem também, tinha as datas dos cronogramas, das atitudes e das respostas que o Ministério deu à crise da falta de oxigênio em Manaus e saiu-se bem desta questão também. A terceira questão, já conhecida, que aliás havia sido liquidada pelo depoimento do próprio presidente da Pfizer, é a questão da compra e contratação de vacinas. Nada de novo nesse fronte, como eu disse, o presidente da Pfizer já havia matado este assunto, o general terminou de liquidar com este assunto, com os outros dois e com as expectativas da oposição de transformar esta CPI num palco para atacar o presidente. Não estão conseguindo fazer isso do ponto de vista jurídico, não estão conseguindo fazer isso do ponto de vista político e, principalmente, não estão conseguindo fazer isso do ponto de vista midiático. É o único recurso que falta ou que sobra à oposição é tentar fabricar manchetes para um noticiário cuja atenção do espectador para este assunto é cada vez menor. A CPI está morrendo pouco depois de nascer e, neste pique, sem novidades, sem bombas para explodir no colo do governo, vai perdendo o pique, vai perdendo o interesse e se transformando numa rotina burocrática enfadonha que vai, cada vez mais, murchando o interesse e as atenções da audiência, dos telespectadores dos jornais de televisão, que bombardeiam diariamente o presidente, inventando chifre em cabeça de cavalo. A CPI, portanto, está fadada ao fracasso. Vai se converter num nada a continuar no ritmo em que está. Não produzirá mais problemas para o governo. A situação clara e concreta é essa. Como eu dizia, havia dois pontos críticos para o governo, que eram os depoimentos do Mandetta e do general Pazuello. Nem bem a CPI começou e estes dois pontos críticos estão mortinhos da Silva, superados. Agora é esperar a CPI morrer por conta própria, porque dessa teta não sai mais leite. E sobre a CPI, era isso que tínhamos a dizer. E do jeito que vai, não precisaremos voltar a este assunto. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal, inscreva-se aqui no meu canal e aproveita, terminando o vídeo, faz um pix aí, ajuda o canal a crescer. E se você está duro, não tem nem um trocadinho para pingar aqui na conta do canal, ajude compartilhando este vídeo, porque o YouTube suspendeu o meu Google Ads. Não posso, por muito tempo, a não ser até quando, impulsionar os meus vídeos. Portanto, para que este vídeo chegue mais longe, eu dependo da sua ajuda. Até o próximo vídeo.